Oi meninas, eu sou Ana Caroline, sou filha da Caixa de Soledade e eu vou te ensinar a fazer um cordão. Quais são os materiais que você vai utilizar? Silicone, balãozinho e miçangão e o pingente que você escolher. Agora pode começar. Pega uma miçanga rosa e outra miçanga branca. Depois, depois pega o balão. Vira o balão assim pra cima, fica mais fácil. Depois pega uma rosa. Deixa a mamãe amarrar aqui no final pra não sair. Tá tudo embolado? Não, depois não desembola. Deixa a mamãe amarrar aqui no final pra você, uma miçanga, pra não sair. Ó, a mamãe vai amarrar aqui. Depois a gente tira, só pra não sair, tá? Ó, agora você pode deixar vir até o final. Pronto, você colocou o miçangão rosa. Agora qual que é? Uma branca. Põe aqui, ó, pra pessoa ver. Não precisa chegar até aqui não, pode colocar no que ela desce. Depois eu pego um balãozinho. Depois eu pego um balãozinho. E eu peço no canal. Depois eu pego uma rosa. Depois eu pego uma branca. Depois eu pego uma branca. Uma banca Daqui a pouquinho a gente volta para mostrar o final do cordão Depois a gente volta para ver o final do cordão Meninas, aqui está o cordão pronto Espero que você goste Beijo, tchau